Calma aí, calma aí Beleza, beleza Meu Deus, você matou ele Entra no carro, entra no carro, entra no carro Calma, calma, tô chegando, tô chegando Tem uns caras que entram, corre Corre caramba, entra, entra Entrou, vai, 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 vai Eu atiro, eu atiro, eu atiro E aí galera, é o seguinte, a gente tá de volta aqui no GTA V Online Dessa vez com, pera aí, pera aí, não fala quem você é Eu só quero mostrar o seu nome em cima da sua cabeça primeiro, pra galera ler E tentar entender o que que tá acontecendo aqui Entendeu? Era essa pessoa aí que vocês viram agora, tá? Exatamente, Gable, por favor Ô senhor, gaybolas Oi gente Oi gente, tudo bem com vocês, lindos? Meu carro é muito mais da hora que o do Leon Não, eu tô com um carro novo galera, olha isso daqui Dá pra você, dá pra você ter outros carros no jogo também Embora eu tive que gastar mais 6 mil Todo o dinheiro que eu tinha recuperado até o level 5 Que eu tinha ganhado de assaltar um monte de loja honestamente Assaltaram honestamente? Foi cara, eu só precisei matar o dono uma vez Pra você ver cara Ainda sou preocupado com a ecologia, não teve nada a ver Vamos lá, cuidado cara Vamos fazer uma missão aqui cara Pera aí, deixa eu pegar uma aqui nos meus trequinhos Convite para chutando balas É isso aí cara, vamos jogar Meu Deus, meu Deus É, o seu cara é feio pra danar, o meu é bonitão cara Ah, claro que não, Leon O que importa no GTA o seu cara ser mais bonito que o meu? Na vida real eu sou bem mais gato que você Ah cara, muita gente discorda disso, quer dizer, todo mundo Retome o shaft A gente tem que retomar um carro véi Cadê o meu carro? O meu carro tá lá do outro lado, putz grila véi Pera aí Eu vou no meu cara, eu vou no meu Não, cadê? Ah, o meu tá atrás do seu O meu tá atrás do seu aqui, deixa eu pegar Nossa, não cara, isso é bonito, onde é que você morre com esse carro? Ah, eu peguei no início lá cara Não cara, eu crente que o meu, eu peguei um outro aqui Eu crente que o meu tava abalando geral Vamos atrás desse carrinho aí cara, que tá total É a primeira missão que a gente tem que fazer Tá, beleza Cadê você? Eu vou colocar um marcador nele Você deve tá, eu espero que você veja o mesmo marcador aí ou não Não sei Não, não tô vendo Tá Então siga-me os bons cara Enquanto eu tento não destruir os carros alheios e Destruir, sei lá, despertar os alarmes e coisa do tipo Ah, vambora Siga-me os bons, siga-me os bons Siga-me os bons Taran, taran, taran Meu carro é muito ruim Ai, meu carro não vira direito Esses muscle cars que tem uma aparência muito boa Mas são totalmente cocôzentos pro resto, sabe? Essa é a definição do meu, cocôzento Cocôzento, é uma boa definição É uma boa definição Cara, você olha assim, ó cara, que bonito, ele tem listras Mas ele é um lixo Eu peguei isso por causa da listra, véi Eu não dirijo o carro, cara, mas o dia que eu dirigir eu vou ter um carro com uma listra Eu quero nem saber Você não dirige, cara Não, cara, eu não sei dirigir A Nils tem que levar pra cima e pra baixo Ou você liga pra sua mãe ainda te buscar? Tem nada errado ligar pra mãe, tá? Tá bom? O leão O leão vai na balada e depois ele liga pra mãe dele e fala Mãe, você pode vir buscar eu e a Nils, por favor? Não, a Nils se dirige Ah, tá, então tá bom Ela me busca também Ela substituiu minha mãe Vamos lá, cara Pra buscar sim, cara Vamos lá, cara A gente tá chegando no que a gente tem que pegar agora Espero que essa missão seja minimamente interessante Senão vai ficar um saco aqui a gente dirigindo, falando bobagem, entendeu? Aí chega lá e não tem nada A pessoa fala bobagem é muito mais legal Olha você, cara Se dirige melhor que eu Eu tô batendo em tudo Não, cara Não sou eu que dirijo melhor O meu carro não vira, velho De handling ele tipo assim Zero Zero, cara Eu tô no meio da trilha do trem O trem É totalmente normal andar na trilha do trem, tá? Você é muito noob, cara Não tem nada de errado com isso O importante é chegar lá Beleza É aqui, ó Eu tô tentando chegar, calma aí Esse... Shaft Que que é shaft? Esse carro aqui? Esse carro aqui, ó Sai desse carro e entra no carona aí Calma que apareceu um muro na minha frente Pera aí, tem um cara aqui Será que eu tenho que matar ele? Não, será? Cara, eu não sei Eu não vou perguntar, não Calma aí, calma aí Beleza, beleza Meu Deus, você matou ele? Entra no carro, entra no carro Entra no carro, entra no carro Calma, calma, tô chegando, tô chegando Tem uns caras que entram Corre Corre, caramba Entra, entra Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Eu atirou, atirou Eu atirou Vamos lá, cara A gente tem que levar ele Atira nos caras aí, véi Cadê? Cadê os caras? Você pode atirar, véi Tô esperando, tô esperando Tô esperando os caras aparecerem aqui Pra eu meter bala, meter bala Detona todo mundo, cara. Atira primeiro, pergunta depois, cara. Não tem ninguém a ter ninguém. Tudo bem, cara. Então, essa missão é uma missão muito chata, exatamente. Perseguição, mas não arriscada. É, cara. Olha, que coisa sensacional. O que a gente vai fazer? Dirigindo. Vamos dar emoção. Não, não dá. Você vai acabar batendo o carro. Não, cara. Eu já fiz a missão. Eu devolvi o carro totalmente destruído. Os caras estão vindo atrás da gente aí, o pontinho aí. Ah, mas tá longe. É sua mãe vindo atrás e falando, Leão, devolve o carro. Não, você esqueceu o agasalho. Não, é aqui, é aqui. Não, não. Por favor, pequeno Leão, sua mãe está te esperando na porta. Minha mãe era assim, onde é que você foi ontem? É só ela perguntava depois que acontecia. Beleza, cara, chegamos. Nossa, que fácil. Uhul, olha que coisa sensacional. Não, cara, isso daqui foi muito. Foi muito. Complicado. Leão, seu carinha é muito paia. Meu carinha é muito paia. O meu é bonitão, cara. O seu que é frio. Nossa, é nada. Você é muito paia. Você usa esse boné mocho aí. Só dá mil de dinheiro. Se a gente assaltasse uma loja, a gente ganhava mais, cara. Vamos assaltar uma loja aí, você então? Não, 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 cara. Eu vou fazer... Agora tem uma missão boa aqui, cara. Eu sei que é uma missão boa. Eu vou esperar você escolher a missão. No nível 5. Ah, tá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Começou, começou. Calma, calma. Deixa eu pegar o carro aqui. Tá bom, vai. Eu tô com o seu carro. Ah, eu tô com outro carro aqui que eu tinha pego. Ah, vamos aí, vamos aí. Esse carro é muito legal. O quê? Esse carro é mais rápido. Vem no meu aqui. Vem no meu. Entra no meu. Entra no meu. Tá bom. Que é a versão melhor do meu que eu acho que eu não posso roubar porque é premium. É premium, é premium. Eu tentei roubar isso. Comprar, cara. Que por quê, velho? Eu quero roubar ele. Ele é legal. Pra que você vai comprar as coisas que você pode roubar? É o seguinte. A gente tem que recuperar dois carros. Não. Sai você e entra em outro carro. Eu vou pegar o carro que tá pela... O carro da esquerda, você pega o da direita, tá? Tá, peraí. Deixa eu pegar o seu carro. Eu vou pegar o seu carro mesmo. Tá, eu vou pegar mais rápido que você. Eu já tô indo pra terminar o serviço. Você fica aí... Ah, que viado. Você tem que me esperar, seu bosta. Não, cara. A gente tá na competição de quem vai recuperar o carro primeiro. E eu tô vencendo. É, vamos ver. Totalmente justo, cara. Totalmente justo. Por que seu carro não vira, Leon? Meu carro não vira. Você tentou virar a curva com ele? Tentei. É uma bosta. Mas ele é bonitão, cara. Aí daí! As minas piram, cara. Só que ele não vira. Ele não vira. O que é? Eu vou bater em você, caso você apareça na minha frente. Cara, eu não vou aparecer na sua frente, tá? Eu vou... Droga, eu vou bater num carro agora. Cadê o carro atrás do qual eu estou indo? Ah, mas eu bati em você gostoso ainda. Por que você fez isso, cara? Porque eu te odeio. Eu tô tentando recuperar esse carro. Por que ele não deixa eu marcar em cima do carro que eu quero recuperar? Aí ele fica tipo com um alvo móvel, saca? Ó, eu já nem sei qual que era pra eu pegar. Eu só tô indo, só. Tá, cara. Não, não, não. O meu é o que tá perto. O seu é o que tá longe. É o caramba, você que vai não longe, saca o carro rápido. Essas são as regras, velho. Essas são as regras. Que viado, eu tava chegando já. Cheguei, peguei, peguei, peguei. Que maldito, cara. Como é que eu mato o cara, velho? Como é que eu mato o cara dentro do carro? Eu quero entender isso. Você atira. Eu vou ter que parar aquele carro ali, é isso, né? Vamos lá, amigo, eu tô com um carro rápido. Desculpa. Pronto. Conseguiu pegar? Para, 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 para. Deixa ele virar, não. Deixa ele virar, não. Cadê o cara? Não, não, ele tá de cabeça pra baixo. Pera aí. Deixa eu entrar no carro. Não, ele vai sair. O carro tá pegando fogo. Acho que eu destruí, meio que destruí o carro. Droga, droga. Eu matei o transeunte. Matei o cara. Matei o cara. Isso é muito ruim, cara. Não dá pra entrar no carro, não, cara. A polícia tá atrás de mim agora. Eu, tipo, destruí o carro, cara. Como assim você destruiu o carro que era pra roubar? Ele tá de cabeça pra baixo, eu não consigo entrar nele, cara. Deixa eu bater nele pra ver se dá pra eu desvirar ele. Pera aí. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, cara. Eu tenho uma teoria. Vamos lá, cara. Eu tô na perseguição do meu carro aqui que eu preciso roubar, cara. Tá, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, calma. Eu vou desvirar ele. Droga. Meu carro parou. Você perdeu? Fracassado. O carro foi... Desculpa, cara. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Ó, a gente vai ter que ir os dois pra cima do mesmo carro. Porque um segura o carro e o outro rouba. Tá. Eu consegui segurar, o problema é que eu segurei muito forte. Nossa, seu noob, nossa. Foram dois. Nossa, quase você pegou a gotica aí na rua, cara. Aqui, ó. Pronto. Esteja em... Ih, o outro tá em cima. Foi. Foi? Boa. Obrigado, meu rapaz. Me sinto honrado em chamar você de filho, de outra mãe. Ele sempre fala isso. Ó o seu cara, cara. Parece que você tá com susto. Nossa, seu cara é muito paia, velho. Meu tem cara de... De... De chefe, velho. Chefe, nada. Concluída a missão. Fala que é muito dinheiro, cara. Que a gente zerou no difícil. Dois mil não é nada, velho. Dois mil. Porra. Eu quero pegar logo a missão que pega nível 5. Subi de nível, nível 5. Eu tô no 7. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de dar um tapa no dedão. Larga um joinha aí embaixo, que é importante. Faça isso agora, se você não fez. Queria agradecer o Gabe aqui pela presença, cara. Você quer deixar uma mensagem pra galera? Eu quero, pessoal. Não esquece de assistir o meu canal. Que bom, essa foi a mensagem dele. Tô brincando. Que filho da mãe. Eu queria agradecer o Leon aí pelo convite. Pessoal, não esquece de dar like favorito pra ajudar na divulgação do vídeo. E conhece meu canal, que o Leon, é claro, vai colocar aqui na descrição. Vai colocar meu Twitter. Vai colocar meu RG. Meu CPS, pra vocês me curtirem lá. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar like favorito pra ajudar. É isso aí. Valeu, Leon. Beijo pra vocês. Tchau, galera. Até mais. Se inscreva no canal se você não está trazendo aqui. Tchau. Eu nunca fui pra guerra? Eu já fui uma vez, cara. Nossa. Muito complicado, cara. Marcou a minha vida pra sempre. Eu lembro do pequeno John, que ficou com as pernas amputadas. Caraca! Já descalei muito quickly. Diante de uma seringueira. Seringueira? É, enquanto ele gritava o meu nome, por favor, por favor, me mate. Eu falo, não, John. Pequeno John, a vida está na sua frente. Não perca as esperanças. É bem apropriado ele ser o pequeno John. Ele perdeu as pernas, né? Nós ainda podemos transformar você no Robocop. Pequeno John. Eu estou com sono. Você está com sono? Só me atenção no que está acontecendo aqui.